E um bom começo. Olha, por falar em insegurança, no bairro Tupi também o bicho tá pegando, né? A população tá assustada, a insegurança tá demais ali na região da maternidade da Sofia Feldman, né? Os moradores pediram socorro, uma mulher teve a moto roubada no local e alega que não foi a única vítima. Vamos conferir. A ação dos ladrões é rápida. Eles chegam de moto, o garupa desce e vai em direção a uma motocicleta vermelha que está estacionada. Tudo indica que o homem usa uma chave mista, ou seja, universal, ou então que ele faz uma ligação direta. Pouco depois, o homem arranca e vai embora junto com o comparsa. O furto foi em frente ao Hospital Sofia Feldman, no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte. Eu parei minha moto aqui na ponta do Sofio, eles roubaram minha moto. Todo mundo sabe que tem dois meses que eu comprei a moto. A gente foi no Hospital Sofia, foi questão de 15 minutos que a gente entrou no Sofia. A gente saiu, né? Minha mulher falou assim, só a moto não tá ali não, porque é a única moto vermelha que tinha. Aí a gente passa o olho assim rápido, assim, as motos estavam paradas, tinha só a moto preta. Aí eu entrei em choque. Quando a gente foi procurar a moto, não tinha nenhum polícia, a gente não viu uma viatura. Pelas redes sociais, a dona da moto pediu ajuda para localizar o bem que ela havia comprado por meio de um consórcio, mas não conseguiu resultado a tempo. O casal procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, na expectativa de que o veículo fosse localizado. Mas cerca de 24 horas depois do furto, o chassi e as placas da moto foram encontrados no bairro Ribeiro de Abreu, na região norte de Belo Horizonte. Um prejuízo de cerca de 23 mil reais para os dois que dependiam do veículo para trabalhar com entregas. Trabalho com entrega, tem uns quatro anos já que eu trabalho por aplicativo. Aí agora fica parado, né? Porque não tem o que fazer. O casal conta que após o furto descobriu que outras motocicletas já haviam sido levadas da região da mesma forma. A suspeita é da ação de uma quadrilha especializada no furto de motos para venda ou retirada de peças. Como repercutiu muito a publicação, todo mundo postou, a gente correu atrás, apareceu o chassi junto com a placa, então tipo assim, para identificar que era aquela moto, entendeu? Fazer um apelo para quem puder ajudar a gente, né? Para estar ajudando e vamos tentar correr atrás, comprar devagarzinho quando der para comprar e ver o que dá para fazer. É, que luta, né? Ou, taga o meu sangue, é o tal do Pilar, sabe por quê? Você vê aí a luta de pessoas, trabalhadoras, honestas, guerreiras. Difícil demais, compra a moto ali, suado, né? Suado, vagabundo, leve. Já mostramos aqui, na alterosa alerta, em 12 segundos, 10 segundos, os caras, ó, né? Leva. E aí o prejuízo para você, meu filho, é de anos, porque de repente está parcelado ali, tem aquele boleto, né? Todo mês você tem que pagar ali, todo mês, todo mês, todo mês. E aí você vai fazer como? O pessoal do banco não quer saber se o Pilar levou, não. Você tem que pagar o boleto sem ter o bem. Dá aí o sangue, filho. Dá aí o sangue. Ah, que luta, hein? Alô, alô, 13 de ouro, vamos ficar de olho lá. Vamos fazer a casa cair para esses Pilar aí, lá no Tupi. É, tamo junto, Forte 73 para toda a comunidade do Tupi aí, ó. Para todo o bairro Tupi, Tupi B, Zona Norte, tamo junto. Olha, gente.